Há mais de 27 anos o grupo Zolete atua no transporte de cargas pelo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e parte do estado de São Paulo. Hoje com uma frota de mais de 30 caminhões, o grupo possui matriz em União da Vitória e uma filial em Jaraguá do Sul. E vem ganhando destaque no transporte de embalagens. Com rotas programadas, a empresa registrou um crescimento nos últimos anos. O principal de uma empresa e bem hoje é o motorista, o motorista que cuida do caminhão, que faz a manutenção, que vê um geral do que precisa para o caminhão. Então é difícil, tem que ter o nosso apoio, nossa assistência aqui, mas é bem organizado. Erwin é um desses motoristas que sentiu o crescimento da empresa na boleia do caminhão. No princípio eu entrei para ter algum treinamento dentro do pátio, mas já logo liberou o caminhão e ali já comecei e não parei mais. E já se foram mais de 10 anos. Hoje o motorista que já viajou por vários cantos do Brasil atua como instrutor de direção econômica e defensiva dentro do grupo. Os motoristas que chegam, a gente seleciona e a gente leva para uma sala para dar um treinamento teórico sobre giros, velocidades, frenagens, segurança de trânsito. E depois a gente sai para fazer testes na prática com o caminhão da empresa e o motorista junto. E após esse treinamento ele é qualificado ainda com a direção defensiva, com a rota que ele vai fazer. Algumas vezes eu saio junto com o motorista para passar rotas para a viagem, para ele acostumar com a estrada. E depois ele sai com o caminhão sozinho, assume o caminhão. E o motorista pega o trecho conduzindo sempre um caminhão adequado, conforme a carga. E o detalhe, caminhões novos e revisados a cada viagem. Esse trabalho fica por conta do Matheus, que acompanha de perto essa manutenção. Chegou o caminhão, o nosso mecânico, a gente trabalha com dois mecânicos, ele coloca na rampa, revisa da dianteira até o último eixo do caminhão. Vê se precisa fazer freio, óleo. Aí tem um controle com o plano de manutenção deles das longas de freio, óleo motor, diferencial, caixa em geral. Então a parte de manutenção dos caminhões sempre está show de bola, né? Toda essa estrutura da transportadora, em fornecer o melhor para os seus colaboradores, refletiu na vida do Erwin. Ele garante que fazer parte do Grupo Zolete foi essencial para as suas conquistas pessoais. O Grupo Zolete é um grupo que me deu muita oportunidade. Eu conheci muitos lugares, viagens tranquilas, viagens... Olha, eu aqui tenho boas lembranças. Muito bom trabalhar aqui todo esse tempo. Nesses dez anos que eu estou aqui, eu conquistei tudo que eu tenho. Então é um grupo de responsabilidade, tanto pessoal como profissional. Não tenho queixa. O ambiente de trabalho com os colegas é muito bom. Tenho ótimos colegas aqui dentro. Com a parceria que nós temos, patrão e empregado também, é franca. Então eu só tenho a falar bem da empresa. Responsabilidade e entrosamento. E você também pode fazer parte da equipe de motoristas do Grupo Zolete. Entre em contato com a empresa.